Galera, eu tô sentindo que eu acho que o capeta está... H Employee Tá sentindo com a bunda, professor? Tá sentando aí? Galera, seguinte, eu tava de folga e quando me enxeram a porra do saco falando que tem uma maldição aqui. Então eu falei, vou chamar meus melhores alunos, né? Maldição, tem uma maldição nessa casa aqui Ah, você enganou a gente É, eu sei, eu falei que era uma excursão Porque senão você, o Itadori, não ia querer vir O Megumi é o único responsável aqui Ah, você falou que a gente ia comer sushi É verdade Porra de sushi Eu também queria Depois de a gente pegar a maldição que tá nessa casa Você só pensou em comer? Você pode fazer o que você quiser Se você conseguir matar a maldição que tá aqui dentro Eu prometo Tem uma lanterninha aqui, eu vou ficar com uma E eu vou levar uma lanterna também Eu vou na mão, eu vou na mão Eu sei que você consegue, tá? Você é brabo Eu vou na mão Ele vai morrer? Galera, a maldição aqui eu acho que é nível 5 Então ela é perigosa, então cuidado E se tiver um dedo de sucuna Não é pra você comer, tá? Então A porta é uma magia, galera A chave, a porta é uma magia, galera Então a gente pode atravessar? A gente pode atravessar a porta É um portal Galera, tem digital Tinha uma na porta, professor Tem uma digital aqui É minha, professor, eu acho É sua? Pode andar? Você acabou de entrar, caralho O que? Ah, tem outra digital aqui Professor, tem uma mecha aqui em cima Com um monte de sangue Isso aqui é da ruim Que barulho foi esse? Ai, a gente vai morrer Galera Aqui Tem aqui em cima, aqui, ó Uma maldição O que? Ela sumiu Professor Gojo tá com medo Não Tá aqui Eu não tô com medo É que eu vi a maldição aqui Você tá com medo, professor? Entra aqui Não para Vem aqui, não para Eu acho que tá aqui dentro Entra Por que? Entra Você vai me matar? Não, entra lá Entra Ai, que droga Vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai, que isso Meu Deus Ela sumiu Meu Deus Que medo Você não falou que é na mão? Você não falou que é na mão? Ele sumiu antes de eu ver ele O que? Por que? O que que tem uma lanterna flutuando aqui? Acho que desceu o ralo Professor Gojo Oi Eu acho que Eu acho que a maldição é um pouco grande Eu também tô achando Que porra de base Mas não vai na mão não, professor Então Que base é isso aqui, velho Olha o tamanho de base Não vai na mão não, professor Senta aí, Megumi Megumi, senta aí Olha isso Olha isso Olha a pontinha dele Nem chega Professor, tô meio desconfortável Aqui, professor Ele sai mesmo Importante Tem um machado aqui, galera Isso aqui O que que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É o mesmo continuador Que o Itadorinho usa Você é inteligente É, o Itadorinho É, primeiro você falou Que tinha a digital sua lá embaixo Sendo que a gente tinha entrado Itadorinho Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não tô ouvindo nada Eu vou na mão Eu vou na mão Vai, faz, fala baixo Fala baixo, fala baixo Ai, caralho Você viu? Apareceu o negócio Eu vi Vai, você falou que é na mãozão É verdade, professor Tá bom Itadorinho Você tá com medo, professor? Que mina Eu não tô com medo Eu sou treinamento Itadorinho Não vejo nada aqui Não tem nada aqui também Nada aqui Não tem nada nas janelas Não dessa vez Professor Gojo Tem uma cadeira de balanço aqui dentro Mora uma veia Tem uma idosa aqui? Mas não era a casa do Itadorinho? Caralho, é a casa de gigantes isso aqui? Olha o tamanho dessa cadeira, cara Eu já falei É pra ser acessível, professor Gojo Mais respeito A gente vai morrer Olha o tamanho disso aqui, professor Olha o tamanho disso aqui Itadorinho Boa, aí não dá, professor Itadorinho, faz tudo que eu te ensinei Vai lá Você tem que ir na frente Tem um porão É sótão, é sótão Sobe no sótão Vai, Itadorinho Desculpa que eu vim de interior É com você Vai Tô preso Olha a perda Aonde? Olha o bicho veio ali Você é que perda Aonde? Ali Ali embaixo Peguei a perda 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 Ah, pega, pega O que é isso? Ele faz parkour Onde ele foi? Galera, eu morri Galera, o que eu tô fazendo aqui em cima? Professor? Professor A maçã pegou o professor Galera O que que tá acontecendo comigo? Professor Gojo foi isso Foi postulado Eu não ia ter que matar ele Galera, o que que tá acontecendo? Será que é o poder da maldição isso? Galera, ela é muito forte Galera Ai Socorro Gente, pode ser o poder da maldição Você não dá conta? A gente vai morrer Se vocês olharem na porta Vocês vão avisar o capeta Oi capeta Eu te desafio Eu te desafio lá Enfrentar o capeta Mano a mano Tipo, bem assim Eu te pago Um sanduíche Eu achei bom Na mão Se tu ir lá e abraçar ele Eu te pago Dá na mesma Olha ali, ó Vai lá Eu vou na mão Na mão Na mão Vai lá, vai lá Vai lá Negubinho, o que que você acha disso? Nossa, eu tomei um susto O que é isso aqui? Vamos explorar a casa e achar esse demônio Vai lá Bora Vamos Eu não quero morrer Ele subiu a escada Eu sei que ele foi lá pro sótão Eu acho que eu deveria ir na frente Bojô Opa, galera Cheguei Professor Gojô, como você chegou aqui? Eu acabei de chegar Você tá lá atrás Não Eu acabei de chegar Me ligaram falando que você estava precisando de ajuda Eu cheguei agora Como assim? Cheguei agora Cheguei agora Bojô, tinha um cara aparecendo com você Rezando lá fora Galera, então essa maldição é mais poderosa do que eu pensei Caralho, a maldição conseguiu imitar o Bojô Ele fez você ser medroso Fala mesmo Cadê essa maldição, galera? Ele era fraco Eu tô ouvindo algum barulho Tá lá em cima, eu vi Vamos Eu vi, lá em cima Vai, professor Professor Gojô é o melhor Eu sei que eu sou gostoso Vai, professor Cadê? Não, não está falando isso, professor Galera, eu tô sentindo que eu acho que o capeta está... Tá sentindo com a bunda, professor? Tá sentando aí Ele está no porão O porão, não o solto O porão Eu acho que não tem porão, professor Então tá no andar mais baixo Ó, ó o barulho Ó o barulho Vocês estão ouvindo? Que barulho, professor? Esse coelho é da Nobara, velho Ele tá aqui Coelho? Galera, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Eu consegui usar meus olhos pra enxergar, ó Tá vendo? Megumi, os olhos que eu te ensinei Você tá de louco Eu vi Os olhos que eu te ensinei Galera, tá aqui É agora que a gente pega essa maldição Vai, ó Desgraça I, 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 I Vai Soquei, soquei Vai Eu sou a pessoa que entra na porra Nesse capeta, vai Exorcisei Exorcisei, eu gostei Maldição nível 5 Meu pau aqui, ó Ó, ó Olha aqui pra mim Ó, ó Sinta aqui, ó Aí, ó Aí, ó O dia que você conseguir nobara Você vai se tal com a... Bate aqui Sushi? Sushi Ninguém bateu aqui Aê, vem cá Sushi Sushi Cadê? Gente, acho que a gente tomou no cu agora, hein Fudeu Tchau